Bem, para avaliar a qualidade da água, utilizamos um conjunto de parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e biológicos, bem como índices de qualidade da água, que define se ela está apta para o consumo. Para saber se uma determinada água apresenta uma qualidade boa ou não e se pode ser utilizada, por exemplo, para abastecimento humano, utilizamos como base a Resolução Conama 357 de 2005. Após o envio dos certificados pelo laboratório da CPRH, verificamos se os resultados dos parâmetros estão de acordo com os padrões ou limites previstos pela Resolução Conama. A utilização desses índices e indicadores são fundamentais para ter uma melhor noção sobre um determinado ponto ou trecho de um rio, visto que podemos ter um indicativo sobre seu grau de comprometimento. Todos os dados do monitoramento estão hospedados no portal da CPRH. Eles estão disponíveis tanto para pesquisas científicas, como para empresas que queiram instalar algum empreendimento em um determinado local, como para o cidadão comum que queira saber como é que está a qualidade do rio que passa na sua região. Então, vamos lá. Obrigado.